A Companhia Damas em Trânsito e os Bucaneiros surgiu em 2006 no Estúdio Nova Dança, uma antiga escola que existia lá no bairro do Bixiga. Naquela época eu já fazia parte de uma outra companhia, que é a Companhia Nova Dança 4, então já tinha um trabalho de pesquisa na improvisação e também na dança do contato e com espaços alternativos. Ele tem essa característica de funcionar como um coletivo, onde todo mundo participa de todo o processo. Quando a gente se juntou, em 2006, lá no estúdio, esse primeiro interesse veio da dança, do contato, improvisação, que é uma técnica que a gente se utiliza até hoje como treinamento, ela também está sempre presente dentro dos espetáculos, às vezes com menor intensidade, às vezes com maior intensidade, aí depende do que a gente necessita, mas é uma técnica que nos mantém sempre muito vivos. Junto a isso veio o desejo com a música, porque ninguém é formado em música, mas todo mundo tinha já um instrumento que gostava de praticar e a gente sempre quis, e é uma coisa que a gente mantém até hoje, que é de ter música ao vivo nos espetáculos. E para cada espetáculo a gente convida um músico especialista que vai fazer a direção musical e que vai dar um pouco a base ali para a gente. Esse espetáculo que a gente vai fazer, que é o Pontear, ele foi o primeiro trabalho de pesquisa nosso. Então ele surgiu de um momento desse encontro, então a gente não se conhecia, a gente só fazia aula juntos, e aí partiu desse desejo da gente saber um pouco mais de cada um e aí a gente foi a fundo dentro da história de cada pessoa. Então a gente vivenciou durante um tempo a vida daquela pessoa. Ela contava histórias, trazia fotografia, tudo o que aconteceu na vida dela, durante a infância, adolescência, até ela chegar lá. A gente fazia um mergulho, uma imersão. E que finalizava a gente indo para a cidade daquela pessoa, onde ela escolhia três pontos que ela achava significativo na vida dela. E aí o grupo todo ia, com toda essa carga e essa informação que a gente tinha da vida dessa pessoa, e a gente dançava nesses espaços. Mas isso era só um trabalho de pesquisa que ia resultar no Ponto de Fuga, que foi um espetáculo que a gente fez, que esse é o primeiro espetáculo, que foi para palco fechado, o único que a gente tem para palco fechado. Só que, curiosamente, essa pesquisa acabou abrindo para duas vertentes completamente diferentes, porque resultou no trabalho do Ponto de Fuga, que foi para palco fechado, mas trouxe esse desejo muito grande de trabalhar em espaço aberto. Porque como a gente ia num local, tipo uma escola, a casa de uma tia, uma pedreira, como aconteceu lá em Orlândia, e esse desejo de trabalhar com os espaços abertos, e aí isso resultou no Ponto de Ar. A gente também tem, nessa amostra agora, do Fomento, a exposição de 10 anos da companhia, que coincidiu com os 10 anos da amostra do Fomento, da existência do Fomento, e essa exposição está aqui no Saguão, do CRD, o Centro de Referência da Dança. Ali nós temos uma pequena amostra do que foram esses trabalhos nesses 10 anos, então tem um pouco um resumo dos cinco espetáculos, mais o nosso vídeo dança, que também está passando ali na TV, e o trabalho de pesquisa, que foi o Puntear, que a gente chama de Puntear Pesquisa, porque ele originou esses dois outros espetáculos, que foi o Puntear e o Ponto de Fuga. Também dentro da amostra do Fomento, a gente vai exibir o vídeo, lá no Cine Olido, um vídeo dança que a gente produziu, que se chama Sobre Ruas e Rios. E esse vídeo dança surgiu também da pesquisa por um trabalho, que era o Espaços Invisíveis, onde a gente estudou bastante a cidade, principalmente aqui no centro de São Paulo, e através de intervenções e proposições da relação com o espaço, da relação com os habitantes, para levantar material para o nosso espetáculo. E aí surgiu o desejo também de registrar, porque aconteciam coisas incríveis. Você falava, nossa, nunca mais a gente vai conseguir repetir isso. E aí surgiu esse desejo de não só registrar, mas de transformar essas intervenções em um vídeo dança mesmo, um trabalho específico para a linguagem do cinema. A Lei de Fomento à Dança é uma referência. Todo mundo fala dessa lei e da importância que ela tem, de como que não existe em outros lugares. Então, realmente, ela é fundamental para a existência, particularmente, do nosso grupo e para o trabalho de pesquisa que a gente desenvolveu ao longo desses anos. Ela foi essencial, porque é só através dela que a gente conseguia ficar um ano mergulhado dentro de um assunto e explorando, levantando todas as possibilidades para que aconteça um espetáculo novo. Sem dúvida nenhuma que o público de dança aumentou muito, muito. Da época que eu comecei no Estúdio Nova Dança, que não existia ainda a Lei de Fomento, não existia nada. Eram pouquíssimas pessoas que iam assistir dança, que conheciam dança contemporânea. E, hoje em dia, eu sinto uma diferença brutal. As pessoas sabem o que é dança contemporânea. Elas já assistiram, pelo menos, alguma coisa de dança contemporânea, quando você fala de um público em geral. Bom, dez anos de fomento é bastante coisa mesmo. E, como a gente pode acompanhar dentro dessa mostra, a quantidade de grupos que está se apresentando e a grande abertura que se tem de lugares na cidade de São Paulo. Então, ela se ampliou mesmo, muito. É lindo de ver, se tornou um evento dentro da cidade. E, como a gente pode acompanhar dentro da cidade de São Paulo.